Música Hoje eu quero a rosa mais linda do velho E a primeira estrela que vier a mim Para enfeinar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança E a segunda estrela que vier a mim Para enfeinar a noite do meu bem Música Quero a alegria de um mar O meu bem Quero ter luta de mãos que me anjo Para enfeitar a noite do meu bem Música 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 Música